Isabela Mota tá chegando ao vivo com informações, ela está, ela vai contar pra gente em que ponto que ela está de Joinville e como que está a situação por lá. Boa tarde, Isa. Quais são as atualizações que você traz pra gente? Oi, Micael. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Ver Mais de hoje. Nós estamos aqui na Rua Paraná com a Navarro Lins, no bairro Anitta Garibaldi. Eu vou pedir para o Robson mostrar pra vocês como está a situação agora. A rua está bem alagada. Antes da gente chegar, vários carros estavam tentando passar por essa via aqui que está bastante alagada. O bueiro aqui também está transbordando. O Micael, segundo o prefeito, ele divulgou um vídeo nas redes sociais que dizia que nas últimas duas horas choveu quase 100 milímetros aqui em Joinville por conta de uma massa de umidade que está localizado aqui na cidade, tanto em Barra Velha quanto em Jaraguá do Sul. Então, concentrou aqui por isso que choveu tanto nas últimas horas aqui na cidade. Vários pontos apresentaram alagamento, não só aqui no bairro Anitta Garibaldi, como no Bucarém, no centro da cidade, em alguns pontos da região sul. Segundo o prefeito, ele disse que ocorreu deslizamentos também aqui na cidade. Olha só, os carros estão tentando passar por aqui. Alguns, antes de chegar ali na rua Paraná, eles desistem, dão a volta, mas não tem jeito. Alguns insistem e a gente aproveita também para alertar que os motoristas, quando veem algum ponto alagado, procurem rotas alternativas, inclusive os aplicativos de viagens, de rotas, devem indicar rotas alternativas nesse período de fortes chuvas aqui em Joinville. Mica, então nós voltamos daqui a pouco com mais informações, onde outros pontos estão alagados aqui na cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Ô Isa, se você puder pedir para o Robson colocar, só manter as imagens ali na rua para a gente comentar um pouquinho, porque me chamou bastante a atenção esse bueiro ali, que estava transbordando, né? E também a questão de alguns motoristas aqui bem corajosos. Quem estava aqui no estúdio ficou bem receoso também, alguns carros passando, porque parece que tem até um rio ali, né? Tem um rio ali naquela região, até a outra Isabela, a nossa colega que mora ali perto também. Então nos chamou bastante a atenção esses carros circulando por ali. Nesse momento é perigoso, o volume de água é muito grande. O ideal, o recomendado não é fazer o que esses carros estão fazendo. Então a gente aproveita esse momento também para trazer essa conscientização para você que está nos acompanhando. Tem pessoas circulando, enfim, as pessoas seguem o seu dia a dia em meio a todo esse caos. Isa, agradeço a sua participação. Daqui a pouquinho você volta de outro ponto aqui da cidade. E assim a gente vai atualizando toda a situação aqui de Joinville. Agora há pouco a Isa também falou sobre um comunicado que o prefeito Adriano Silva fez nas redes sociais. Porque a cidade está em alerta laranja. Essa chuva deve continuar pelo menos até quarta-feira. Nós estamos só na segunda. Então o prefeito Adriano gravou um vídeo para o Ver Mais, alertando os moradores sobre os cuidados necessários diante dessa situação que o município enfrenta. Boa tarde, Joinville. Estamos hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, às 13 horas e 37 minutos, para ser bem específico. Estamos com vários pontos de alagamento na cidade de Joinville. Muitos de vocês já perceberam isso. Muito no centro da cidade, Rianita Garibaldi, Bucarém, também um pouco na região sul. Então temos várias áreas. Então quem puder evitar saída de casa nesse momento é melhor. Também, né, Rejane, lembrar de que o Waze está funcionando. Então todas as ruas alagadas vão sendo travadas digitalmente. Então se você vai sair, põe no Waze o roteiro que ele já vai mandar para áreas não alagadas. Dando mais segurança aí para não perder o carro num alagamento como já aconteceu hoje pela manhã. Também lembrando de que nós estamos aí com bastante chuva. Então olha só esse mapa aqui. Então em Joinville nós temos aqui essa massa de umidade e com muita chuva em cima. Olha aqui Barra Velha, Jaraguá do Sul também. Então praticamente todo o litoral aqui de Santa Catarina está com bastante chuva nesse momento. E a previsão é ficar durante a semana toda. Agora o que causou muitos desalagamentos é aqui, ó. Esse é o rio Cachoeira, bem em frente à prefeitura. E veja bem como ele está alto a maré. Então ele está bastante alto o seu volume, ocasionando então todo o alagamento no centro da cidade. Então a praça da Rio Salles está totalmente alagada. Então é porque a água não consegue escoar. Porque o rio está cheio e acaba acumulando tudo. Então nós recebemos aí mais de 70 milímetros de chuva, né, Maicon? Já chegando quase 100 milímetros. Quase 100 milímetros de chuva em apenas duas horas. E justamente ainda veio bem o horário da maré cheia. E aí eu acabo ocasionando então esses alagamentos. E nós queremos aqui também fazer uma atenção, pedindo atenção especial. Para quem mora em morros ou quem tem muros grandes atrás de morros, é muito preocupante porque o solo está bastante úmido. Hoje pela manhã tivemos uma ocorrência, né, tivemos duas vítimas. Elas estão estáveis, já foram atendidas, estão no Hospital São José sendo atendidas. Mas isso demonstra a nossa preocupação com deslizamentos. Por isso quem mora em morros, quem tem um muro grande atrás de casa, atrás da fábrica, como foi o caso de hoje pela manhã, que foi numa empresa, né, que esse muro veio desmoronar e causando essas duas vítimas. Então, tomem esse cuidado. Também acompanhe os alertas da Defesa Civil. Estamos monitorando lá em tempo real o que está acontecendo na cidade. E lembrando mais uma vez, ao sair de casa, use o Waze para você buscar uma bota segura. Viu só? Quase 100 milímetros de água em apenas duas horas aqui em Joinville. Também, como o prefeito colocou, que chama bastante atenção, agora, nesse momento, a principal região afetada é, de fato, a região central de Joinville. Também por conta do rio Cachoeira, a maré, juntou a maré alta com a forte chuva. E isso causou alagamento em diversos pontos da região central. Tanto nas ruas mesmo, do grande centro ali de Joinville, como também ali do bairro Anitta Garibaldi. A gente sabe que o bairro Anitta Garibaldi sempre sofre com esses alagamentos. É bem frequente essa situação. Então, fica esse alerta especial para você prestar atenção nos comunicados da Defesa Civil. E, se você sair de casa, até a gente faz a ligação com o assunto anterior, a entrada ao vivo da Isabela Mota, porque no Waze vai indicar os pontos que são seguros. Os pontos seguros para você fazer o deslocamento de casa. Agora, pô, que eu pedi que você permanecesse na sua casa, mas nós sabemos que nem sempre é possível. Algumas atividades no seu dia a dia, elas são necessárias. Então, o que eu peço para você, se você ainda não tem esse aplicativo baixado no seu celular, não importa a marca do seu celular. consegue baixar ali o Waze, é W-A-Z-E, se você não sabe como escreve, W-A-Z-E. Vai baixar o aplicativo ali. A partir do momento que você coloca o local que você quer ir, o aplicativo vai entregar para você a rota mais segura nesse momento em que estamos com várias ruas alagadas. O prefeito também colocou sobre o risco de deslizamentos, que é sempre uma preocupação quando o volume de chuva é grande, como está acontecendo hoje. Fique atento se você mora perto de morros, perto de encostas. Não fique em casa se a situação estiver perigosa. Chame a Defesa Civil, vá para a casa de algum parente, leve o que é necessário ali, mas não corra riscos. Isso que a gente pede nesse momento. Até porque vai exigir esse cuidado a mais, não somente nessa segunda-feira, mas sim no decorrer dessa semana, principalmente até quarta-feira. Atenção para todos os moradores aqui de Joinville.